Uma candidata eliminada de um concurso garantiu o direito de nomeação e posse antes do trânsito em julgada da sentença. Acompanhe na reportagem de William Nascimento. Uma candidata aprovada no concurso para delegada da Polícia Federal, mas eliminada no exame médico, conseguiu o direito à nomeação e posse em caso de aprovação em todas as fases do certame. Tanto o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP, quanto à União, recorreram ao TRF da Primeira Região contra a sentença que havia sido favorável à candidata. O SEBRASP sustentou que a autora apresentou condição clínica de escoliose desestruturada e descompensada, o que a tornaria incapaz para o exercício do cargo. Já a União argumentou que a interferência do Poder Judiciário, no caso, afrontaria os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da isonomia. Mas, ao analisar o processo, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Romã destacou que, apesar de os exames radiográficos terem demonstrado visível alteração, a autora apresentou avaliações médicas que concluíram que a condição não seria causa incapacitante. Portanto, para a magistrada, a eliminação da candidata por esse motivo seria ilegal. Diante dessa ilegalidade, a desembargadora considerou que o argumento da União de que o Poder Judiciário teria invadido a seara do administrador se esvaziou, tendo em vista que compete, sim, ao Judiciário coibir a prática de ilegalidades, o que, no caso, em análise, ficou demonstrado. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado da 12ª turno.